Ressuscitou o Senhor, verdadeiramente ressuscitou. Eu sou o padre Marcio Tadeu, e nesse domingo, que a gente continua ainda, de modo muito especial, nas nossas novenas, proclamando a ressurreição do Senhor. Hoje, domingo de Páscoa, a Páscoa na ressurreição do Senhor, como chama a igreja, celebra o que todos nós experimentamos. Ressuscitados pelo batismo, também somos eternos. E seguimos a vida, justamente, mantendo todo esse presente que recebemos de Deus. Eu estou muito feliz por poder dividir, neste domingo da ressurreição do Senhor, esse momento de graça que a gente tem todos os dias, aqui no Canal da Família. A novena dos filhos e filhas de São José. Por isso, bora lá, bora iniciar a nossa novena. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. A morte foi vencida pelo Senhor da vida. E nós, como igreja, proclamamos alegremente este oitavo dia da criação, ou seja, a nova criação. Se Deus viu que éramos bons, ele enviou a si mesmo, em Jesus Cristo, para nos dizer, somos melhores. Se Deus olhou para a criação e a criação se sentiu sozinha e preferiu o pecado, o seu Filho nos restaurou para que tivéssemos vida e vida em abundância. É hoje o dia de proclamarmos que aquela pedra rolou e a pedra de todas as nossas vidas rolou. É hoje o dia de dizermos ao cemitério, você não tem sentido porque Cristo me ressuscitou. Proclamemos, sim, sobre os túmulos da nossa vida o nosso Senhor é maior. Ele ressuscitou a nós, ele nos resgatou da morte e vivamos, sim, vivamos como ressuscitados que nós somos. Hoje, é claro, teremos também uma novena muito especial. Enquanto você aí de casa, certamente partilha os alimentos, é chamado a rezar conosco. Jesus ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou, uma feliz Páscoa. Oração inicial Iniciemos a nossa novena em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos ao nosso bondoso Paizinho no céu, São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José, amado, em vós depositamos a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo podeis junto a Jesus e Maria. Mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede, nós os pedimos, o Pai protetor da nossa. E impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Acharam a pedra removida longe da abertura do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Não sabiam elas o que pensar. Quando apareceram em frente delas dois personagens com vestes resplandecentes, como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, disseram-lhes eles, Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas se ressuscitou. Lucas, capítulo 24, versículo 1 ao 6 O Senhor ressurgiu Aleluia, aleluia É o Cordeiro Pascal Aleluia, aleluia Imolado por nós Aleluia, aleluia É o Cristo, o Senhor Ele vive e venceu Aleluia O Cristo, o Senhor ressuscitou É nele que nós nos alegremos É nele que devemos nos exaltar Pois a sua vitória é a nossa vitória E é nessa certeza que o Evangelho nos provoca justamente A fazer uma experiência com o vazio Ontem eu ainda falava para vocês de tudo aquilo que representa o túmulo vazio O túmulo vazio, olhar da perspectiva quem está de fora É o túmulo que não consegue segurar absolutamente nada Porque a força de Deus é maior que ele O túmulo que ainda nós queremos buscar e o enxergamos como vazio É o retrato do ser humano que ainda quer enxergar o velho homem Que ainda quer enxergar aquele que caminhou com eles Aquele que curou Aquele que de modo extraordinário deixou os sinais de Deus menores É claro que este maior e grande sinal que é a ressurreição A busca por aquelas mulheres também representa a busca humana Para a preservação das coisas E muitas vezes a busca até mesmo da própria religiosidade Por que passarmos 40 dias pensando o novo? A partir do velho? Por que passarmos esses 3 dias em que celebramos o trídeo pascal Não apenas olhando para o sinal da cruz Mas determinando sobre a cruz das nossas vidas Que tudo isso teve um fim Porque aquele que falou que a morte não o conseguiria segurar Ainda foi buscado no seu túmulo Se não por uma falta de experiência verdadeira com o Cristo ressuscitado Assim é a comunidade cristã Desde os seus primórdios Quando se iniciavam os ritos da iniciação por ocasião da quaresma Aqueles que queriam aderir à comunidade cristã Jogavam cinzas nas suas cabeças Ficavam mendigando para dizer Olha, eu estou participando de uma nova gestação E esta nova gestação vai me fazer ser um novo homem Uma nova mulher Vai trazer para a minha família um novo tempo Mas como enxergar esse novo tempo Se os nossos olhos ainda estão mais ligados às cinzas do passado E tudo aquilo que pode produzir Do que a chama de uma vida nova De um aurora que não mais se cessará Ou seja, um dia sem ocaso Como diz a própria palavra de Deus Ao respondermos essa grande indagação Por que procuras entre os mortos aqueles que está vivo Nós somos chamados a viver um novo tempo Por que procurais vida entre os mortos? Por que procurais vidas em pessoas? Por que constituís ídolos entre os homens? E não adorais o verdadeiro Deus? Aquelas mulheres de fato testemunham num diálogo sincero O porquê da nossa existência O porquê que São Paulo insiste tanto em falar do velho homem, do novo homem Porque nós ainda somos subjugados pelo velho homem Que busca nas coisas, nos prazeres mundanos Naquilo que é superficial Enquanto Deus nos deu a capacidade de irmos Para além daquilo que nós vemos Para nos aprofundar em nós mesmos Para mergulhar no nosso inconsciente E lá sermos curados Para absorver esses sinais que a igreja nos dá Da sua ressurreição E desde a lavagem feita na nossa natureza Por ocasião do batismo Daquilo que é aquela limpeza No mínimo uma vez por ano Que nós fazemos por ocasião da confissão Daquilo que nos faz mergulhar Com um alimento que entra no nosso corpo Mas que nos garante sermos alimento E parte desse corpo Com uma promessa que eu faço De dar continuidade às almas Através do matrimônio Ou gerar apenas almas para Deus Através do sacramento da ordem Tudo isso nos une Numa única experiência de amor Derrotar o velho homem Mas é preciso para derrotar o velho homem E para crer no ressuscitado de verdade Ter uma nova mentalidade As mulheres buscam o túmulo vazio Com a velha mentalidade A igreja confirma este túmulo vazio Mas diz O Senhor falou Que irá se encontrar conosco oportunamente O Senhor encontrou contigo E encontra sempre Oportuna e inoportunamente Para dizer Tenha vida Valorize as coisas que não passam O céu já é o seu lugar Aleluia E é isso aí Rezemos mais um pouquinho com São José Oração a São José Amado Pai São José Acudindo-nos em nossas tribulações E tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa Cheios de confiança Solicitamos também o vosso cuidado Por esse laço sagrado de amor Que vos uniu à Virgem Imaculada Mãe de Deus E pela ternura paternal Que tivesses ao menino Jesus Ardentemente vos suplicamos Que lanceis um olhar favorável Sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue E nos ajude em nossas necessidades Com o vosso auxílio e poder Protegei, ó providente guarda A família do divino Pai Eterno O povo eleito de Jesus Cristo Afastai para longe de nós Ó Pai amantíssimo O erro e o vício Assistindo-nos do alto do céu Ó nosso fortíssimo baluarte Na luta contra o poder das trevas E assim como outrora salvaste da morte A vida ameaçada do menino Jesus Assim também defendei agora A Santa Igreja de Deus Das ciladas do inimigo E de toda a diversidade Amparai a cada um de nós Com o vosso constante cuidado Afim de que a vosso exemplo E sustentá-los com o vosso auxílio Possamos viver virtuosamente Morrer piedosamente E obter no céu A bem-aventurança A bem-aventurança Amém Maravilhas do céu Eu quero agradecer a Deus Pela intercessão de São José Que tem feito uma obra muito grande Na minha casa Na minha família E através da novena de São José Eu não buscava Eu não tinha conhecimento de São José Mas depois que A partir da novena de São José Tudo foi mudado na minha vida Eu quero louvar e agradecer Pela intercessão de São José Muito obrigada Pela Rede Vida Muito obrigada por tudo Benção do dia Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Aleluia, 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 amém O Senhor ressuscitou verdadeiramente, é Jesus, obrigado porque a Tua presença maravilhosa Enche o meu coração de alegria Obrigado porque na minha indignidade No meu cansaço desses dias tão intensos de celebração O Senhor manifesta esta luz que vem de dentro Para apagar todas as minhas escuridões Para fazer desse túmulo vazio Sim, um túmulo vazio E mesmo quando um dia o meu túmulo no cemitério estiver cheio Eu lá não estarei porque Tu me destes a vida Me destes a vida de verdade A vida que não passa A vida que é um influxo de uma nova criação Por isso hoje Senhor, no primeiro dia da nova criação Eu determino sobre a minha vida e a vida de cada um daqueles que rezam conosco Benção e mais benção e benção e uma porção integral de benção e uma medida recalcada de benção Porque cremos Senhor, cremos que os túmulos de todos aqueles fundadores de religiões O Mohamed, o Buda, o Confúcio Os túmulos deles estão cheios Enquanto o céu está vazio Porque reinas no céu Como reinas nesse altar agora E vemos Senhor a sua glória Sim, somos confundidos? Somos Porque é muito simples adorar um pão Talvez a cabeça dos inteligentes não entendam Mas nós, nós que o conhecemos de coração sincero Proclamamos Jesus ressuscitou Verdadeiramente ressuscitou E nós, os crentes Vimos a sua glória Senhor Por isso eu me volto hoje de modo muito especial Porque esta água é água de benção É água de cura, é água de libertação É água de um novo tempo E eu peço Senhor Que este novo tempo seja derramado Sobre cada um daqueles que tomarem esta água Ora, é criatura vós E abençoada lembrará o nosso batismo Ou seja, o tempo novo que o Senhor deu para cada um de nós Como ressuscitados Na graça do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Peçamos também ao nosso amigo parceirão Nas batalhas contra a morte e contra o mal São Miguel Arcanjo Poderosa oração de São Miguel São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pelo poder divino Precipitai no inferno a Satanás E a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Convite Dia de festa de alegria O Senhor ressuscitou Ê, churrascal Hã? Mesmo a simplicidade De um rosto com feijão Um ovo Ou mesmo um rosto com farinha A mesma alegria nos une Eu sei que muitas pessoas estão passando por dificuldades nesse momento Mas eu vou dizer uma coisa Todas as dificuldades que estão fora de nós Elas são vencidas por aquelas que estão dentro E a nossa fé é que nos move a vencer o mundo O nosso túmulo já está vazio E ficará sempre porque nós cremos Embora até o nosso corpo um dia possa ser derrotado O nosso ser jamais será Porque as marcas do eterno estão em nós E eu queria pedir que você nos ajudasse a proclamar as maravilhas do Senhor Pela poderosa intercessão de São José nessa novena E que o Cristo ressuscitado toque o seu coração Toque o seu bolso Para que você partilhe conosco um pouquinho só daquilo que é teu Para que isso seja uma grande missão A missão de São José de espalhar aqui no Brasil e no mundo pela internet A boa notícia do seu filho e nosso Senhor Jesus Cristo Se torne também um filho e filha de São José durante a semana É um WhatsApp que eu vou passar Mas hoje se você quiser nos ajudar com qualquer cantia, qualquer valor Entra lá no seu internet bank Ou anota esse número que é o celular da chave Pix Que você pode mandar a qualquer valor 119-300-9065 119-300-9065 Que um Feliz Páscoa, hein? E amanhã, oitava da Páscoa Segunda-feira a gente se encontra? Sim, dez e meia da manhã E também às cinco da tarde Nesse Bate Canal Nesses Bates Horários Até amanhã Feliz Páscoa Que ninguém possa jamais dizer Que nos invocamos em vão São José, rogai por nós Que recorremos a vós São José, rogai por nós Que recorremos a vós São José, rogai por nós E amanhã E amanhã E amanhã Tchau.